O trem que chega de Nova Iorque está atrasado 10 minutos. Desembarque será na plataforma 10. Todos os passageiros devem sair pelo portão H. Eu me sinto muito. Oi, filho. Não toque em mim. Eu não vou tocar em você. Me deixe em paz. Mas o filho... Eu não vou machucar você. Não vai? É claro que não. Então o senhor me compra uma passagem? Nada disso. Seu pai e sua mãe é que tem que comprar passagem. Eu quero a passagem. Eu quero a passagem. Eu quero a passagem. O que está fazendo com o garoto? Não, meu tio não quer comprar minha passagem. Eu tenho dinheiro. Eu odeio malvados. Malfados? Malvados. Eu também odeio malvados. Então compre a passagem dele. Mas escuta aqui. Ele não é meu pai. Corrompe a passagem do garoto. Tá bom. Supremo. Obrigado. Atenção, por favor. Embaque para Lusiana no Portão 9. Primeira chamada. Pra onde você vai? Blitzen, Washington. Meia. Meia para Blintzen, Washington. Não, Blitzen, Washington. Blintzen. Blitzen. Blitzen, Washington. Meia. Meia pra quem? Pra ele ou eu? É pra mim. Quantos anos você tem? Olha, eu vou fazer 12 no meu próximo aniversário. Vou ser um cadete espacial. Você quer receber um raio mortal? Ora, seu pequeno. É o único jeito dele beber leite. Quer ver? Bebe aí, Subir. Atenção, passageiros. Comecei na pontona. Última chamada. Vai para Santa Blitzen. Parque do Portão D. Última chamada. Ele vai ser um cadete espacial. Se ele viver, será cadete espacial. Com licença, este lugar está ocupado? Eu acho que não. Ótimo. Pra onde você vai? Perguntei pra onde vai. Passagens, por favor. Pra casa. Passagens, passagens. Eu não consegui encontrar seu amigo francês em parte alguma. Vamos colar em Blitzen, não? Sim, senhor. Eu encontro ele. Estão juntos? Não. Passagens, por favor. Mas é meia? Quantos anos você tem? Eu vou fazer 12 anos no meu próximo aniversário. Se eu não sofrer um acidente. Levante-se. Ele quer que o senhor se levante. Você, você, levante-se. Mais, mais. Direito, homem. É só isso. Você é muito grande pra 12 anos. Oh, são glândulas. A família toda sofre de glândulas. Sabe, minha mãe tinha 2 metros e a gente chamava ela de nanica. Você só tem 12 anos. É muito jovem pra viajar sozinho. Oh, está tudo bem. Eu não tenho medo. Eu vou ser caliente espacial. Pra onde é que você vai, hein? Pra casa. Mas aqui a sua passada... Rapaz, calma. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu enjoo. Eu enjoo no trem, por favor. Eu preciso descer, porque eu enjoo. Verdade, eu enjoo no trem, porque a primeira vez que eu vi esse balança pra cá, balança pra lá, eu enjoo. Mas eu vou enjoo. Quer calar a boca? Minha alma caiu. Minha alma caiu. Minha alma caiu. A minha arma atira leite. Olha, será que você se importa de sair daqui? Direito, não. Desculpe. Mas o que há com você, rapaz? Eu sinto muito, eu estou um pouco nervoso. Desculpe eu ter largado a minha mala e espero não ter machucado o senhor. Olha, eu vou colocar minhas coisas de volta na mala e eu vou sair do seu caminho, viu, moço? O que é isso aqui? Eu vou sair daqui. Com licença, com licença, roda na frente. Ele não deve ter ido longe. Eu preciso encontrar. Nós também. Ele deve estar em algum lugar. Olá. Tchau. Qual é o problema, filho? Você está tremendo. Eu tenho os ossos moles. Você está perdida? Não. Onde está sua mãe? Estou viajando sozinha. E você começou a passear pelo trem e agora não sabe para onde deve ir. Eu vou chamar o condutor. Oh, não. Olha, eu sei para onde eu tenho que ir. É para o outro vagão, mas eu não gosto de ir lá. Eu não me sinto muito bem. Dói aqui, ó. Já sei qual é o seu problema. Já sei. Você recebeu dinheiro para pagar o jantar. E ao invés disso, você comprou sorvete, chocolate e talvez um milkshake. É, e marshmallow, e algodão doce, pipoca e cigarros. Cigarros? Oh, eu quero dizer, cigarros de mentirinha. É de chocolate. Oh. Por que você não dorme aqui? Aqui? A sua mãe iria gostar de cuidar-se de você. Eu vou chamar o condutor. Oh, não, não. Não faça isso. Por que? Ora, bem, ele não gosta de mim. E ele não é um homem bom, porque estávamos falando sobre três e eu disse a ele que eu tinha treze vagões na minha coleção e ele só tinha onze. Ele é ciumento e mau, é assim? Tudo bem, eu vou chamar o guia. Oh, não. Se apertarem essa campainha, eu serei morto. Ora, mas que imaginação. Puxa, será que você não vê o guia e o condutor estão juntos contra mim? Ah, sei. Então, por que a gente mesmo não arruma a cama de cima? Oh, sim, eu vou gostar muito. Ótimo. Pela manhã eu vou descer em Twin Lakes, mas você pode passar a noite aqui mesmo. Obrigada, e deixe-me ajudar. Vou ser muito gentil. Obrigada. Toma. Qual é o seu nome? Wilbur. Wilbur Hulig. Você tem pijama na mala, Wilbur? Eu tenho sim, moça. Pode me chamar de Tia Nancy. Tia Nancy. Willy. Socorro. 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 Wilbur, você está bem? Você quebrou seus óculos. Você já teve um dia onde tudo saia errado? Pegue suas coisas, entre ali e se troque. Obrigada. Se tiver algum problema com os botões, é só chamar, hein? Um, por favor. Um, por favor. Obrigado.